Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2019 Tive que gravar isso algumas vezes porque eu falava 2018 ou 2009 Primeiramente, perdão pela situação do cabelo aqui, eu acabei de acordar Agora são 9 horas 35 minutos do dia 5 de janeiro Hoje é sábado, estou prestes a tomar aqui meu café da manhã de sábado Que no caso aqui temos ovos, esse bacon diferenciado, cafezinho Por ser o primeiro vídeo do ano eu tenho um vídeo diferente pra vocês Vou tomar meu café da manhã, vou me arrumar e já falo com vocês Então até daqui a pouco Maravilha amigos, cheguei no campus da Ohio State University E aqui atrás de mim nós temos o estádio da Ohio State Buckeyes Então aqui nós temos o estádio da Ohio State Buckeyes Não sei se vocês lembram aquele do Donut E aqui atrás de mim de novo nós temos a academia da Ohio State University Que sem brincadeira é uma das três maiores dos Estados Unidos Esse negócio aqui é ridiculamente grande Como vocês podem perceber ou imaginar Tudo aqui é academia Vai até lá o final onde tem a piscina olímpica Lá nós temos as quadras abertas de tênis Vôlei de praia, o estádio Enfim, ela é imensa Eu já estou aqui com o meu pré-treino E como hoje é o primeiro vídeo do ano A diversão vai ser um pouco diferente A meta hoje é o desafio das 10 mil calorias queimadas A gente se encontra dentro da academia Aqui amigos, eu já estou aqui dentro da academia Aqui atrás de mim nós temos algumas das milhares quadras que tem aqui dentro E como eu falei mais cedo, a meta hoje é gastar 10 mil calorias Não é a primeira vez que eu tento esse desafio Eu vou deixar o link do anterior aqui nesse vídeo E do mesmo jeito do último a gente vai usar o Fitbit aqui Para registrar quantas calorias nós estamos gastando Os passos e tudo mais Não é o jeito mais preciso do universo para traquear as calorias Mas hoje é o que temos Eu vou guardar aqui as minhas coisas e atualizo vocês daqui a pouco no primeiro treino Então até daqui a pouco Ok amigos, nós estamos aqui na primeira sessão do dia Eu estou aqui nessa sala que eles fazem aula de ginástica e mais algumas coisas Eu piquei aqui um colchonete E a ideia é dar uma alongada e fazer uma rotina aqui de mobilidade Porque hoje o dia vai ser puxado Agora são meio de 4 e nós estamos aí no momento em 1378 passos Batimento cardíaco ok, distância E nós gastamos 1213 calorias Bom, a gente está quase lá, só que não Então é melhor a gente começar o dia Que começa o desafio das 10 mil calorias queimadas Maravilhoso Bom, meus amigos, terminei aqui a sessão de mobilidade e alongamento Eu tenho notado uma diferença bem grande na minha performance Desde que eu comecei a incluir isso uma ou duas vezes por dia Porque no final das contas a última coisa que você quer é ter uma lesão Ou alguma coisa que vai te tirar da academia por um bom tempo Se alongue Bom pessoal, com isso, eu vou para a minha primeira sessão do dia Que é uma sessão de supino E agora para o começo do dia a ideia é focar nos treinos de força E entre esses treinos, incluindo um outro treino de mais aeróbico Para o supino pessoal Bom meus amigos, aqui damos início a parcela do vídeo com comentários via áudio Eu sei o que você está pensando, Felipe, achei que tinha me livrado da sua voz por alguns instantes Não, você se enganou Eu dei início aí ao meu treino de força com o supino reto Com uma pegada um pouco mais fechada Para envolver mais o tríceps Dar uma ênfase maior no tríceps E eu tenho sentido uma diferença bem boa aí na força no supino Dando uma variada entre uma pegada mais aberta e uma pegada mais fechada Eu acho que ajuda bastante Eu acho que envolve aí diferentes grupos musculares E é sempre bom dar uma variada Bom, logo após o supino eu fui para a barra reta E eu tenho incluído a barra reta uma ou duas vezes por semana Tentando em cada vez que eu treino incluir uma ou duas repetições a mais Para me desafiar e puxar mais peso E essa na minha opinião é uma das melhores estratégias aí para ganhos de força É cada treino você tentar se puxar um pouquinho mais E eu sinto que tem feito uma diferença bem grande aí É um exercício que trabalha bem as costas e o bíceps Então vale a pena incluir na rotina Logo após o meu treino de força eu fui para um treino mais de intensidade mesmo Me desafiando bastante com o benchmark do CrossFit Eu vou colocar aqui na tela O nome é Cindy, é um M-Rap Se você não sabe o que é M-Rap É as many rounds ou reps as possible E consiste basicamente em fazer o máximo de repetições ou rounds possíveis Num dado tempo Eu vou colocar aqui na tela a descrição do treino E foi bem desafiador Acabei de finalizar Cindy Eu revi as filmagens aqui, deu 14 rounds certinha Foi horrivelmente maravilhoso Como vocês podem perceber eu estou absurdamente suado Nesse exato momento nós estamos aí em 1861 calorias gastas E agora para me recuperar desse treino eu vou dar umas voltas na pista E atualizo vocês daqui a pouco Então a gente já se fala Ok, Cindy foi mais difícil do que eu imaginava Estou bem cansado E como minha última refeição foi o café da manhã Eu resolvi fazer uma pausa aqui para... Agora é 1h36 da tarde Estou aí por volta de 2 mil calorias gastas Vou colocar uma foto do que eu trouxe Mas eu vou também mostrando conforme eu for comendo Esse potinho aqui tem o meu cereal de morango com blueberry whey Isso daqui não falha meus amigos Então vou comer aqui meu alimento parte 1, no caso parte 2 Porque eu tomei café da manhã Enquanto eu faço a digestão eu vou dando uma volta na esteira E atualizo vocês mais tarde no próximo treino Então até daqui a pouco Maravilha amigos, acabei a caminhada Foi muito boa e eu acho que caminhada é uma recuperada bem boa na musculatura Eu estava precisando E de quebra ali ajuda no processo da digestão depois do consumo do alimento Gol do Brasil Se está dando eco é porque eu estou aqui nas quadras de vôlei Agora ninguém está usando então eu achei o momento apropriado Eco Interessante Eu caminhei por mais ou menos 1h Deu ali em torno de 5km E no momento aí nós gastamos aproximadamente 2.500 calorias O plano agora é bem simples Levantar uns negócios pesados Jogar no chão e fazer barulho Hora do levantamento terra Olá estou de volta com a sessão dos comentários sobre o exercício Eu sei é empolgante Agora a gente vai falar aqui do levantamento terra É um dos meus exercícios favoritos Infelizmente eu demorei muito tempo para descobrir se quer que ele existia Eu no começo quando eu malhava não focava muito em exercícios muito completos Talvez o mais completo o supino né Quando eu digo completo em questão de envolvimento de grupos musculares E sem dúvida quando o assunto é envolvimento de mais grupos musculares O levantamento terra é um dos mais completos Um exercício aí que envolve vários grupos musculares Como as pernas, as costas, o core como um todo É um exercício que trabalha bastante estabilidade e controle Tem que tomar bastante cuidado quando eu estiver executando ele Para não ter nenhum problema aí de postura Ou enfim, é um exercício bem desafiador E que pode gerar problemas caso seja executado de uma forma Mas claro, isso vale para praticamente todo exercício físico O levantamento terra é um exercício muito bom Para quem visa ganhos de força e massa muscular Então é, eu recomendo bastante que você inclua na sua rotina Mas tome cuidado Maravilha amigos do levantamento terra concluído Felipe, para que esses paradrapos? Eles ajudam a dar uma protegida aí na mão Como vocês podem perceber a situação aqui Eu suro pra caramba, então começa a deslizar a barra Fora que depois que você acaba de usar Você pode brincar daquele jogo de prender o amigo, tá ligado? Bom amigos, agora são 3 e 41 da tarde Estamos aí por volta das 3 mil calorias E eu sei o que você está pensando Felipe, não vai dar tempo Pois é, foi a mesma coisa que eu pensei no desafio das 25 mil calorias E olha lá Mas não se preocupe, eu tenho umas armas secretas guardadas Para o próximo treino Próximo treino aí, mais um clássico do CrossFit O Triple Trees Que consiste em 3 mil metros de remada 300 double unders Que é essa pulada de corda com duas passadas por baixo E 3 milhas correndo Que dá mais ou menos 5 quilômetros É, esse é um treino longo Não só longo, ele desperta aí também emoções únicas em vocês A minha reação acho que mostra bem isso Amigos, acabei de acabar o Triple Trees Foi horrivelmente maravilhoso Eu já falo com vocês Ok amigos, agora que eu me recuperei parcialmente Acho que está na hora da nossa próxima refeição aqui Então aqui para a nossa próxima refeição Eu separei mais ou menos 350 gramas de arroz E meio quilo de tilápia Nada muito empolgante Mas é tudo que eu preciso para agora Felipe, cadê o shake de saúde? O shake de saúde fica para de noite Eu sinto que só estou nesses dias que eu vou treinar muito Não é muito produtivo ficar sem panturrando de vegetais Eles enchem muito Tem muita fibra E demora para digerir Então se hoje ao longo do dia eu incorporar muita saúde Eu vou ficar muito cheio E não vai render muito treino Então é melhor se apoiar aqui no básico e nas frutas E junto aqui com a refeição Eu vou tomar aqui dois scoops de whey Vou fazer aqui a refeição Vou fazer mais uma horinha de caminhada Alongar mais um pouco Me recuperar ao máximo que der E atualizo vocês no próximo treino Então até daqui a pouco Aqui amigos, eu acabei a caminhada Agora são 10 para 7 da tarde Estamos aí próximo das 5 mil calorias Se você está se perguntando que som é esse Eu estou aqui no salão de jogos da academia Então tem um brother se emocionando ali E logo ali do lado tem as quadras de basquete Algumas delas pelo menos A academia vai fechar daqui 1 hora e 10 minutos E com a energia que me resta nesse momento Eu vou para a piscina Até daqui a pouco Maravilha amigos, acabamos Agora são 7h32 Felipe, você deveria se secar depois da piscina Pois é, só que eu acabei não indo na piscina Aparentemente a piscina fecha mais cedo do que a academia E já estava fechada quando eu cheguei Então eu acabei indo para a sauna mesmo Fiquei em torno de 15 minutos lá dentro Deu para assar bem Agora eu vou tomar um banho antes que a academia feche Vou para casa e atualizo vocês lá Até daqui a pouco Bom amigos, agora sim estamos em casa Felipe, o que você está fazendo no chão? Bom, como vocês podem imaginar Estou dando sequência aqui A nossa oitava sessão de alongamento e mobilidade do dia Brincadeira, é só a terceira E isso faz uma baita diferença As coisas estralam amigos Agora são 8 horas e 22 minutos Estamos em aproximadamente 5 mil calorias Eu acho que não fica muito melhor que isso Bom, vou acabar mais essa sessão de alongamento Vou fazer a janta e já falo com vocês Então até daqui a pouco Maravilha amigos, a janta está servida Temos aqui um belíssimo prato com camarões vegetais Mas tudo que é de bom Eu fiz um estilo macarronada Com aquele macarrão de abobrinha ou algo assim Fiz um molho de ervas, joguei em cima Temperei com alho e cebola, já provei, ficou maravilhoso Aqui nós temos o aspecto visual do prato Pra contexto de Instagram Fora que saúde também Falando em saúde, eu falei que ia ter mais tarde No caso mais tarde agora Nossa vitamina de saúde de cada dia Deliciosa como sempre E aqui pra sobremesa nós temos aqui um mix de blueberries Com morangos E também eu coloquei aveia com whey Uma belíssima sobremesa Bom amigos, agora são quase 10 horas da noite Claramente nós não vamos atingir aí as 10 mil calorias Eu vou comer aqui na minha janta parte 1 E claramente vou comer mais depois E já falo com vocês Então até daqui a pouco Isso aqui não falha nunca pessoal Bom, agora sim Agora que o dia tá acabando Acho que a gente pode, né Falar sobre tudo Agora são 10 horas e 45 minutos Acho que eu não cheguei nem perto do desafio de hoje Mas eu confesso que desde o começo do dia Eu meio que sabia que ia ser assim Mas vamos aos números Eu vou colocar aqui na tela em algum momento Ainda tem teoricamente 1 hora e 15 minutos de dia Que ele vai continuar contando aqui as calorias e tudo mais Vira toda meia noite Tipo a Cinderela Bom pessoal, até então nós estamos em 28.788 passos O coração tá batendo ok 26.3 quilômetros 4.978 calorias E 29 lances de escada Tudo bem que o Fitbit ele não conta musculação Ele não consegue medir esse tipo de movimento Então como eu fiz ali supino Fiz ali levantamento TR Mais umas coisas que envolviam peso Eu assumo que possa ser um pouco mais do que isso Mas nada perto de 10 mil calorias E apesar de ter sido um dia super longo e divertido Eu amo passar o dia inteiro na academia A mensagem desse vídeo vai um pouco além disso Assim como na primeira vez que eu tentei fazer esse desafio Das 10 mil calorias queimadas A ideia principal é justamente essa De mostrar o quão difícil é você compensar Uma alimentação desregrada Ou um dia do lixo E que não é em um ou dois dias Fazendo muito exercício Que você vai, sei lá Compensar isso Porque é aí que tá o erro É tentar compensar isso Muita gente depois de uma refeição desregrada Ou até de um dia mais desregrado Acaba se culpando E se forçando a fazer muito exercício Pra tentar gastar as calorias que consumiu ali Sendo que essa é uma mentalidade bem negativa Sem contar que acaba associando o exercício físico A uma coisa ruim Quando no final das contas deveria ser algo bom Essa semana que passou Foi a semana após o desafio das 25 mil calorias 22 mil E ao longo da semana toda eu me alimentei normalmente Comi as comidas que eu gostava Comi pizza umas três vezes Se você não me segue no Instagram Eu postei lá algumas das minhas refeições Eu postei lá sorvete, pizza, hambúrguer Eu não fiquei me punindo Passando fome Ou qualquer coisa do tipo Hoje foi o único dia que eu me exercitei bastante Mas sem essa mentalidade negativa De precisar corrigir algo Eu fiz porque eu gosto Amanhã no domingo vai completar Sete dias pós o desafio das 22 mil calorias Eu vou fazer a última pesagem Pro vídeo que eu tô fazendo pós desafio Pra mostrar pra vocês como o peso oscila E esse tipo de coisa Mas isso eu deixo mais pra esse vídeo O recado principal desse vídeo é justamente esse Pra vocês não se preocuparem com o dia do lixo Uma refeição mais desregrada Porque acontece E ainda bem que acontece Comida tem que ser algo bom Algo que a gente aprecie Que a gente aprecie com as pessoas que a gente ama Que a gente aprecie em momentos valiosos na vida E não deve ser motivo de punição Ou algo do tipo E aí eu acho que eu já tô ficando meio repetitivo Mas o recado é esse galera Não deixa esse tipo de situação te abalar Aproveite pra comer o que você gosta Não se preocupe com o peso ganho Esse tipo de coisa que eu vou discutir no vídeo Pós 25 mil calorias Mas é isso galera Um bom início de ano pra todos vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já deixa um like Compartilha aí com o que você acha relevante E a gente se vê na próxima Valeu